O maior som da vida Alegria eu sinto no coração Quando vejo Cristo do avião Praia de Ipanema e Arcoado Toda essa magia me enchi de amor E o samba outra vez No calor dessa festa eu me sinto bem Nada pode mudar No calor dessa dança eu vou me embalar Bahia magia, Salvador Bahia de Manjá e Tupelor Bahia de Praia e de Afoxé Bahia, Carnaval e muita fé Meu Brasil que eu amo de paixão Minha gente me enche de emoção Em Copacabana ou no Leblon Toda essa magia e esse calor Rio samba outra vez No calor dessa festa eu me sinto bem Nada pode mudar No calor dessa dança eu vou me embalar Bahia magia, Salvador Bahia de Manjá e Tupelor Bahia de Praia e de Afoxé Bahia, Carnaval e muita fé Bahia de Magia, Carnaval e muita fé Bahia de Manjá e Tupelor Bahia de Praia e de Afoxé Bahia de saudade de você Vem pra festa, gente, que maravilha Tá tocando maior som Tá tocando maior som Deixa tudo cair Vamo nessa Eu quero ir pra festa Bahia magia, Salvador Bahia de Manjá e Tupelor Bahia de Praia e de Afoxé Bahia, Carnaval e muita fé Bahia magia, Salvador Bahia de Manjá e Tupelor Bahia de Praia e de Afoxé Bahia de saudade de você Samba Rio